Prefeituras da Microrregião de Poços anunciam em coletiva à imprensa, no início da tarde de hoje, que haverá o lockdown aos finais de semana nas cidades da Microrregião, sendo elas Poste Caldas, Caldas, Santa Rita de Caldas, Andradas, Albertina e Ibitura de Minas. Apenas serviços essenciais, postos, hospitais, farmácias e supermercados irão funcionar. De segunda a sexta-feira, o comércio terá restrição no horário, no período noturno. Foi decidida a restrição do funcionamento de todos os setores do comércio, de segunda a sexta, até às oito horas da noite. E, de acordo com os prefeitos, apesar de haver uma uniformização dos decretos das cidades, vão existir algumas peculiaridades, como cultos religiosos presenciais, limitação de pessoas em estabelecimentos comerciais e aplicações de multas. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira até o dia 26 deste mês. As novas medidas foram adotadas devido ao avanço da Covid nas cidades aqui da região. Os prefeitos se reuniram por algumas vezes durante essa semana para chegar a uma decisão conjunta sobre restrições a serem aplicadas na Microrregião. Sendo assim, as medidas serão válidas em todas as cidades dessa Microrregião para evitar que pessoas de um município vão para outro no final de semana. O que eu havia dito. É muito importante essa unidade, essa universalidade aqui nessa região, porque daí não tem esse problema. Ah, aqui não pode beber, igual teve, né? Aqui não podia beber, aí o cara ia lá em bandeira, comprava lá e voltava. Não, então é legal ter justamente isso, porque daí você acaba inibindo pessoas que querem desvirtuar, né? Querer sair ali, sair pela tangente, vamos dizer assim, e acabar burlando aí essas normas. Então, bem legal e vamos lembrar também o seguinte, né? Foi bem dito lá pelo Sérgio e por outros prefeitos. Se a situação não melhorar, as restrições podem ser mais duras, vamos dizer assim, mais rígidas na próxima semana. Então, pessoal, vamos fazer de tudo. Final de semana aí, fique em casa, curta as coisas aí em casa. Se tiver que trabalhar, trabalhe direitinho. Por favor, distanciamento social, álcool gel, máscara, tudo isso é importante pra gente tentar aí ter esse vírus, né? Cada vez mais aí essa preocupação, seja aí passageira, né? Seja coisa aí do passado, pra gente contar depois pros nossos filhos esse momento que a gente passou. Mas pra isso precisamos agora do apoio de todo mundo, beleza?